parte 2 aqui na praia do iguape gente já fim de tarde mesmo o pôr do sol já se foi e elas querem ali numa piscininha que elas encontraram galera elas encontraram uma piscininha assim elas encontraram olha ali mas dá um pouquinho a gente elas não quiser tomar banho eu não vou tomar banho porque eu não vim de roupa de banho de vestido porque eu tava no churrasco na casa do amigo do julho nem gravei lá gente tinha muita música mas olha o que elas encontraram aí nem gosta né a tudinha nem gosta uma piscininha a mãe amarra a mãe juninha pra ela dá um laço aí vamos ver se tu sabe fazer um laço aí vai ju vai ju sabe não ela não sabe ela não sabe sabe não do dela não tá conseguindo tá bom já é tudo pra fazer um laço no short ó na tira do short meu deus muito 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 bom o julho tá ali ó ave sofia ela não consegue vai acabar aí tá maior a piscininha a gente não quer conversa de pegar com areia mas tem água mas tem água né dúvida é isso galera fica até o final do vídeo deixa o like compartilha fim de tarde na praia do iguape encontraram a piscininha estão fazendo maior que era muito pequena bem pequena e é isso só quem não quer a ju não quer conversa vamos ver como é que vai ficar essa piscininha galera vamos ver se realmente vai ficar grande o julho se garante ó vai ficar no fundo lá e vem água dúvida vai entrar na piscininha ó não vai entrar na piscininha vai fazer vou entrar na piscininha sai julinha vai julinha pra lá julinha tá dançando vai julinha foto aí para dizer que tu fez a piscininha julinha vai julinha mostra a piscininha só para dizer que foi ela que fez vai ju vai sopia para a piscininha e ela vai dar foto só para o pessoal pensar que foi ela que fez mas olha como ela tá com o rosto vermelho galera olha isso ó desde cedo que essas meninas ficaram na piscina lá na casa da vó da sopia gente que tá bem vermelho mesmo o rosto da duda da sopia e da julinha meu deus tá não é mas é porque já tá esfriando jujú tá quente não impressão ela diz que essa água aqui da piscininha tá bem gelada olha tem bastante gente na praia gente já tá escurecendo a viva tá ali ó e aqui é a praia do iguá tudo de bom é isso galera a piscininha que o júlio fez ficou assim a gente já vai pra casa elas estão botando um caminhozinho que tá pra praia não vem mais até aí é porque elas queriam que entrasse por aqui e enchesse mais mas olha como o júlio acabou bastante foi bem rapidinho vai bem seu filho vai bem é isso galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado de acompanhar parte 2 aqui na praia do iguá se tiver gostado deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho das notificações um super beijo tchau até o próximo vídeo tchau